Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Daenerys, raparigueiro brega de luxo. Eu irei fazer um videoclipe da música que eu acabei de gravar agora, que é a música do quarto do segredo. Tá legal? E desde já quero pedir a você que assistir aí esse vídeo, que se gostar, deixe o seu like e se inscreva no canal, tá certo? Então é isso aí, se você não trancou o seu quarto, tranque, porque eu vou trancar o meu. Simbora comigo, que é a música do quarto do segredo. A minha casa é um entra e sai danado, toda hora é movimento, toda hora é entre a gente. Já não sei o que fazer para eu ter minha paz, eu só vejo a minha vida é voltando para trás. Então eu percebi que todos iam pro meu quarto, mexer com as minhas coisas e pra ver o que é que eu faço. Aí fiquei esperto e encontrei a solução. Então eu decidi, eu vou trancar os quartos. Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou. Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou. Melhorou, 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 melhorou. Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou Melhorou, 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 melhorou Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou É o quarto segredo A minha casa é um empressar danado Toda hora é movimento, toda hora é entre a gente Já não sei o que fazer para eu ter minha paz Eu só vejo a minha vida é voltando para trás Então eu percebi que todos iam pro meu quarto Mexer com as minhas coisas e pra ver o que é que eu faço Aí fiquei esperto e encontrei a solução Então eu decidi, eu vou trancar os quartos Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou Melhorou, 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 melhorou Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou Melhorou, 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 melhorou Depois que eu fechei meus quartos, minha vida melhorou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma